Ministério da Agricultura confirma dois casos de mal da vaca louca. O Ministério da Agricultura confirmou dois registros da doença conhecida como mal da vaca louca. Dois casos atípicos, de gado que não chegou a ser comercializado. Ou seja, sem risco à saúde pública. Assista agora em Últimas notícias. O Ministério da Agricultura confirmou dois registros da doença conhecida como mal da vaca louca. Dois casos atípicos, isolados, de gado que não chegou a ser comercializado. Ou seja, sem risco à saúde pública. O Ministério identificou um caso em um frigorífico de Belo Horizonte e o outro em Nova Canaã do Norte, Mato Grosso. O Ministério destacou que a contaminação dos animais ocorreu de maneira espontânea e esporádica e não está relacionada à ingestão de alimentos contaminados. E que todas as ações sanitárias de redução de risco foram concluídas. Abre aspas. É missão do Ministério fazer inspeção, fiscalização, porque nós trabalhamos com alimentos e nós precisamos garantir ao povo brasileiro e ao mundo, para os países que a gente exporta, que o nosso alimento é saudável. É um caso atípico, não tem problema para a saúde pública. Fecha aspas. Diz Tereza Cristina, ministra de Agricultura. O Instituto Mineiro de Agropecuária afirmou que fez o abate de emergência do animal doente e interditou a fazenda de origem. E o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso disse que monitora a situação. A exportação de carne bovina para a China foi suspensa cumprindo o protocolo entre os dois países. A medida é temporária, até que as autoridades chinesas concluam a avaliação das informações sobre os casos. O mal da vaca louca pode se manifestar de duas maneiras. Na clássica, há uma contaminação do bovino por meio das rações que ele come, feitas com a proteína animal. Essa ração é proibida no Brasil. E na forma atípica, uma proteína do animal sofre uma mutação. Os casos de Minas e Mato Grosso são atípicos, aconteceram em animais de descarte, com idade avançada. Para os veterinários não há risco de contaminação de humanos. Abre aspas. Esse animal não foi para a cadeia de consumo, e a forma atípica são pouquíssimos casos, não só no Brasil, mas mundialmente. Ainda não tem relato dessa transmissão da forma atípica justamente, porque o sistema de vigilância, prevenção e controle é bastante eficaz. Fecha aspas. Explica Maria Isabel Guedes, professora da Escola de Veterinária da UFMG. Desde que a vigilância para a doença começou a ser feita no Brasil, há 23 anos, foram registrados cinco casos do mal da vaca louca. Todos atípicos. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau.